Para você queimar o teu coração nesta noite, aleluia O bom Deus volti-se O culto é isso, o culto é isso, o culto é a adoração O mistério de Deus Eu te convido para você cultuar a Deus nesta noite Cristo em ti se revelou O amor e esse nome é O amor e esse nome é Criada na sua nome de Deus O amor e esse nome é Maior que tudo ele é Olha a glória Olha a glória de Deus sobre essa casa, sobre esse tempo Olha com os olhos do Espírito phai's e veja a glória se manifestando nesta noite Abra com os olhos do Espírito phai's to essa noite Abra com os olhos do Espírito phai's aqui nesta noite E os carros desgraçados Maior maior que o meu pecado Nada vai nos separar Como maravilhoso é Como maravilhoso é O nome de Jesus meu Deus Como maravilhoso é Maior que tudo ele é Como maravilhoso é O nome de Jesus Aleluia Amém 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 Jesus, sobe o Teu vento, praia da raça, que nós possamos guardar o nosso Brasil, como a Tua igreja viveu, gratos Deus, Senhor, sobe o Teu vento, Senhor. Deus te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e festas, és invencível, e vivo a Deus, onde pra sempre reinará, pois Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo o que está. Deus te adora, proclama a Tua igreja viveu, gratos Deus te adora, proclama a Tua igreja viveu, gratos Deus, Senhor, sobe o Teu vento, Deus te adora, proclama a Tua igreja viveu, gratos Deus te adora, proclama a Tua igreja viveu, gratos Deus, 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 gratos Deus E tarde me restar É silencioso que me valer Hoje e pra sempre reinará Pois Teu é o vento, Tu é a glória Acima de todo o nome que está O Deus, esse nome é O Deus, esse nome é O nome de Jesus, meu Deus O Deus, esse nome é Na sorte que Tu é O Deus, esse nome é O nome de Jesus O Deus, esse nome é O nome de Jesus Você pode aplaudir o nome do Senhor aqui nesta noite? O nome é consciente adorando o nome santo do Senhor O nosso conjunto vai fazer um louvor congregacional Para os nossos irmãos Estão ali O Ediel, o Israel O Mateus, o Eric, o Luan O Lucas Estão tudo aí adorando a Deus E eles vão cantar Vamos aproveitar essa gurizada aí Irmãos, estão com a unção Estão queimando Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Juntamente com eles Vamos fazer um grande coral aqui nesta noite Não